Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteiria. Eu sou o Rodrigo CB e no vídeo de hoje nós vamos acompanhar como foi o segundo mutirão de grafite em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Diga aí. Então galera, quem acompanha o canal aqui há mais tempo, tá ligado que no ano passado nós estivemos lá em Teresópolis também no primeiro mutirão de grafite que eles fizeram por lá. Se você não viu esse vídeo eu vou deixar aqui nos cards pra vocês acompanharem também. Assistam esse vídeo porque tem muita dica legal. Nesse evento, que foi o segundo mutirão de grafite em Teresópolis, foi organizado pelo Movimento Tere Grafite. É uma galera que faz a correria por lá, que faz acontecer. À frente aí desse evento tá o nosso amigo Alexandre, que assina gato, e também todos os parceiros lá que colaboraram direto e indiretamente com ele, fazendo um evento muito legal, muito receptivo. Uma galera muito gente boa que recebeu a gente lá em Teresópolis super bem. Eu confesso pra vocês que uma coisa que eu senti muita saudade nesse período que a gente ficou em casa aí, sem poder sair, eram os eventos de grafite. Isso eu sentia muita falta. E sentia a vibe que é um evento de grafite, trombar os amigos, trombar a galera que a gente não via há muito tempo, e conhecer gente nova, trocar experiências, ver uma galera usando uns estilos diferentes. Enfim, é muita informação, muita inspiração e muita coisa legal que rola em um evento de grafite. E é por isso que eu gosto muito de estar em um evento como esse. O que vocês vão acompanhar aí são alguns trechinhos que eu filmei durante o evento, e também todo o processo com início, meio e fim do grafite que eu e meu ano Fox fizemos pra deixar lá em Teresópolis, no muro da escola que recebeu a gente super bem. Mas antes eu quero lembrar pra vocês que o nosso curso como Grafite.com tem promoção. O link vai estar aqui no comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Você está tendo 20% de desconto aí durante todo esse mês, que é o mês dos professores. Então 20% de desconto pra você dar um up nos seus conhecimentos de grafite, como Grafite.com. Se liga no link que está aqui. E vamos pro vídeo aí, mas deixa o seu like também, se inscreva no canal se você não for inscrito, e acompanhe com a gente tudo que rolou nesse evento, que foi muito massa. Aqui, o próximo vídeo. E aí 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 Now's the time to shine so bright It's hard to level up in this climate, but I'll fight Tell me to erase you and I just might I'll fall up on a noobis, yeah, I'm that type Now's the time to shine so bright It's hard to level up in this climate, but I'll fight Tell me to erase you and I just might I'll fall up on a noobis, yeah, I'm that type I swear, I put the work in So why these dudes winning when they've only done it on the surface? Living in the man's world, fishing for my purpose Fell into the trap and believed I was worthless But now I see another verse Cause I've ripped them on their tracks, yeah, that's fact, so for certain And now they're trying to close the curtain They've been playing with my money like my time ain't even worth it Yeah, I am a witch My energy is guided, yet I'm waiting on the shift Ignorance is bliss, but you've been living with an itch Give them a little taste and dip, making them twitch Been lied to and left by plenty of fish Not seeing them a shark with a gruesome grip The amount of counterfeits is quite the trip And I don't miss faking the funk, nah, not one bit Now's the time to shine so bright It's hard to level up in this climate, but I'll fight Take me to erase you and I just might I'll fall up on an U-Bus, yeah, I'm that type Now's the time to shine so bright It's hard to level up in this climate, but I'll fight Take me to erase you and I just might I'll fall up on an U-Bus, yeah, I'm that type Yeah, the will to win It's nothing if you're living all indebted to sin Distract and destroy with a bottle of gin Kill connection and K-I-M with a grin Trusted too much fam who left me to sink or swim Giving people this when I had nothing to give Taking care of dudes when I wasn't mentally fit And when they were doing better, well they just did Had to tell cats to entirely fall back Toxic masculinity is all out of track It's a miracle that I'm still all intact I'd get kicked down and have to not react Crazy angry brown girl with an attitude, cry I've been paying my dues and I still get raw Rapping about the same old blah, blah, blah It's time to turn the tables like bra, bra, bra Now's the time to shine so bright It's hard to level up in this climate, but I'll fight Take me to erase you and I just might I'll fall up on an U-Bus, yeah, I'm that type Now's the time to shine so bright It's hard to level up in this climate, but I'll fight Take me to erase you and I just might I'll fall up on an U-Bus, yeah, I'm that type We will never again be where we've been The patriarchy is leaving, women are leading Giving us exactly what we've been needing Our people will see a new way Our people will see a new day Evolve or get played Evolve or get played Evolve or get played Our people will see a new day Our people will see a new way Evolve or get played Evolve or get played Passa aí essa foto aí Oi, claro É E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.